Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é Natal e, para nós, assim como era para a família Tolkien, esta é uma data muito importante e significativa. É o momento de celebrar com todas as pessoas queridas e aproveitar para falar com aquele seu amigo que você já não fala há um certo tempo e, acima de tudo, celebrar o aniversariante do dia, que é Jesus Cristo. Então, para comemorar essa data, nós vamos ter aqui uma participação mais que especial. No início do mês, nós fizemos aqui a resenha do livro Cartas do Papai Noel, de J.R. Tolkien, em que reúne todas as cartinhas que ele escrevia para seus filhos como se fosse o próprio Papai Noel. Pois o nosso amigo Jarbas Aquino deu de presente esse livrinho para sua filha, a pequena Hobbit Sofia, que é uma menina muito sapequinha. Nós vamos ver aqui, então, um momento muito legal do Jarbas lendo para a pequena Sofia uma das cartinhas do Papai Noel. E ficou bem divertido, porque quando a gente pensa que a Sofia não está nem prestando atenção na leitura, ela começa a fazer algumas perguntas e começa a interagir aí na leitura. E isso só demonstra como o nosso querido Professor Tolkien realmente conseguiu se conectar com as crianças. Mas antes, eu quero ler um trecho aqui de uma das cartas de J.R.R. Tolkien, que tem a ver com esse período do ano. Em seguida vocês vão poder conferir aí os Jarbas com a pequena Sofia. E eu agradeço imensamente aos dois pela participação aqui no TT. E só um recadinho, o ano ainda não acabou e o trabalho aqui no canal continua a todo vapor. Na próxima quarta-feira irá ao ar um vídeo mega especial com uma das personagens mais importantes de todo o Legendário de Tolkien, simplesmente a maior elfa de todos os tempos. E eu acho que vocês aqui já sabem de quem eu estou falando. Continuem ajudando a divulgar a petição em prol do relançamento da biografia oficial de J.R.R. Tolkien aqui no Brasil. Vejam os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Tolkien Talk. Eu desejo a vocês um Natal iluminado, de muita paz, união, alegria e que Deus abençoe a todos. Querido Mickey, um Feliz Natal e Deus abençoe todos vocês. Incluo para você um agradinho que espero pode ajudar. Foi possível pelo inesperado sucesso financeiro de meus versos, não importam os críticos. Eu estava quase no vermelho, pois sendo agora praticamente autônomo, geralmente tenho de esperar até maio antes que a AEU desembolse os rendimentos do ano anterior. Mas me deram um adiantamento, já que TB vendeu quase 8 mil exemplares antes da publicação. Pegos de surpresa tiveram que reimprimir apressadamente, e isso, mesmo sobre um minúsculo direito autoral inicial, significa mais do que é costumeiro para qualquer um, exceto Betjeman, lucrar com poesia. Estou extremamente cansado após voltar para o período leitivo do meio de outros trabalhos, dos quais TB, apesar de toda sua finura, causou muito suor. Meu Uncreen Wise finalmente também recebeu suas capas esta semana. Mas como é apenas um texto, com notas de rodapé textuais, em inglês médio extremamente arcaico, não acho que você se entreteria com ele. Mas quanto à tradução de Sir Gawain e Pearl Aparecer, no início do ano que vem, espero, você receberá um exemplar. Então, alto lá. Para Númenor e lendas sombrias e difíceis. Fui honrado com Fast Shrift, um volume de contribuições de 22 anglistas com uma ode prefacial de Alden por meu 70º aniversário. Uma conspiração arquitetada e executada por Rayden Runwin e Norman Davis, meu sucessor, da qual eu nada sabia até algumas semanas atrás. Bem, vem aí o Natal, aquela coisa extraordinária que comercialismo algum pode de fato macular, a não ser que você permita. Espero, meu querido, que ele lhe traga algum descanso e alívio de todas as maneiras, e me lembrarei de você na comunhão, como sempre, mas especialmente, e desejarei que eu tenha toda a minha família ao meu lado da antiga maneira patriarcal, seu próprio pai. Casa do Penhasco, Topo do Mundo, perto do Macho do Polo Norte, Natal de 1925. Meus queridos meninos, este ano estou terrivelmente ocupado. Quando penso nisso, minha mão fica mais tremora do que nunca, e não muito rico. Na verdade, coisas terríveis andaram acontecendo. Alguns dos presentes se estragaram, não tenho urso polar do norte para me ajudar, e tive que mudar de casa pouco antes do Natal. Então vocês imaginam em que estado tudo ficou, e vão entender porque tenho um novo endereço, e porque só posso escrever uma carta para os dois. Tudo aconteceu assim. Num dia de muito vento, em novembro passado, meu gorro saiu voando e se enganchou no topo do macho do Polo Norte. Eu disse para o urso polar não fazer aquilo. Mas ele comprava outro. É, mas ele não comprou não. Escuta. Eu disse para o urso polar não fazer aquilo. Mas ele escalou até a ponta fininha do macho para pegar o gorro e pegou. O macho se quebrou ao meio e caiu no telhado da minha casa. E o urso polar do norte caiu pelo buraco que ele fez na sala de jantar, com o meu gorro em cima do focinho. Pai, ele não foi na queda, mas ele fez um buraquinho. Não, foi na queda. Quando o macho caiu, ele caiu por cima da casa e fez um buraco e caiu. Deixa eu continuar. Tem. O macho se quebrou ao meio e caiu no telhado da minha casa. E o urso polar do norte caiu pelo buraco que ele fez na sala de jantar, com o meu gorro em cima do focinho. A neve toda caiu do telhado para dentro da casa, derreteu e apagou a lareira. Escorreu para os porões onde eu estava guardando todos os presentes desse ano. E o urso polar do norte quebrou a perna. Agora, ele já está bem de novo, mas fiquei tão zangado que ele diz que não vai mais tentar me ajudar. Acho que perdeu a paciência e espero que a encontre de novo até o próximo Natal. Estou mandando um desenho do acidente e da minha casa nova no Penhasco acima do Macho do Polo Norte, com lindos porões dentro do Penhasco. Se John não conseguir ler minha velha letra trêmula de 1925 anos de idade... Cadê a letra trêmula? Quando o Michael vai aprender a ler para escrever suas próprias cartas... Muito carinho para vocês dois e para o Christopher. É só. Até logo, Papai Noel. Aí tem um recado do urso polar do norte aqui. Papai Noel estava com muita pressa. Pediu para mandar junto uma de suas bombas surpresas mágicas, que realizam desejos. Quando puxarem, façam um desejo e vejam se ele não se realiza. Desculpem a letra grossa. Minha pata é gorda. Ajuda o Papai Noel a fazer os embrulhos. Moro com ele. Sou grande urso polar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.